Olha a roupinha do Pepe, não morde o negócio. Para de morder o negócio. Cachorrinho. Cachorrinho, fã da puta. Cachorrinho. Olha o Pepe de roupa. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Está parecendo uma princesa. Olha ele caindo. Olha, olha. Lucas, olha o Lope Leão, já tira a roupinha. Não, 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 não morde.